Hoje o sol, o sol, o sol, o lindão que o meu corpo é o cor, a terra da nossa vida tornou-se o pé do mal, o caminho da nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, o meu Deus, e agora a força, 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 e com a força, a força, a força, a força, a força, o nosso salto, Música 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 Música